Aí pessoal, aqui a evolução do nosso galpão, onde a gente já está gravando alguns vídeos e a gente está retratando a evolução do espaço. Aqui a gente já está fazendo manutenção no forro, tiramos a estrutura metálica que tinha aqui, a gente vai deixar o madeiramento exposto, vamos recuperar, pintar e, lógico, mexer com toda a parte do telhado, já tiramos muita porcaria que tinha aqui, já deu uma primeira limpada e agora vai começar a reforma mesmo. Uma reforma propriamente dita, mexer na eléctrica, fazer algumas coisas que precisam fazer de alvinaria, mas, enfim, está acontecendo. É uma realidade, vocês têm visto que a gente tem gravado alguns vídeos aqui e estava muito mais tranqueira aqui atrás, já está ficando melhor, vocês estão vendo que a coisa está evoluindo e agora, mais alguns meses, a gente resolve isso e vai dar um espaço. O bacana é que é o galpão Malagorne, mas que é feito para os nossos consumidores. Esse espaço é feito pensando em vocês, no nosso mercado. Estamos juntos, vamos fazer coisas bacanas em prol da música. É isso aí, pessoal. Acompanhe a evolução do nosso canal, clique aqui em seguir, clique no sininho também para ficar sabendo quando a gente põe vídeo novo. A gente está tentando colocar vídeo todo dia, temos alguns parceiros ajudando na geração de conteúdo e vocês vão ver muitos vídeos acontecendo ainda aqui e acompanhando, como eu comentei, a evolução desse espaço. E vocês vão ver como vai ficar. Vai ficar bem bacana, vai ter muita coisa legal acontecendo aqui. Aguardem, aguardem. A gente tem projetos bem ambiciosos para esse espaço. É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.